Se hoje estou aqui é por causa dela Ela é a rainha, ela é a mais bela Quero com carinho te mandar beijinhos Agradecer então, de todo o coração Mãezinha querida, eu te abençoe E digo contente, te amo para sempre Se hoje estou aqui É por causa dela Ela é a rainha, ela é a mais bela Quero com carinho te mandar beijinhos Agradecer então, de todo o coração Mãezinha querida, eu te abençoe E digo contente, te amo para sempre Mãezinha querida, eu te abençoe E digo contente, te amo mãe Para sempre Mãezinha querida, eu te abençoe E aí E aí E aí E aí Mãezinha querida, eu te abençoe Mãezinha querida, eu te abençoe